Aqui é uma prévia dos meus tomatinhos, né? Pra vocês verem eles desmanchando. Tá vendo só? Olha que maravilha! Azeite, pimenta calabresa, sal, pimenta, tomatinhos pequeninhos, daqueles que o Oscar gosta. Aí pega mais um pouquinho d'água lá no macarrão, né? Coloca, tá vendo? Fogo baixo. Fogo baixo. Hum, vai ficar excelente. Fogo baixo é o tempo da costura do macarrão aqui. Ó. Até daqui a pouco. Fogo baixo. Fogo baixo. Obrigado.